Seja muito bem-vindo ao Entrevistas dessa semana aqui no canal da Leão Group. Sou Daniel Galvão e a gente vai dar hoje sequência, conforme nós prometemos, a entrevista com Alexandre Jânia, ele que é diretor para o Rio e também aqui para a Flórida da Napoleão Rio Foundation, da Mastermind Treinamentos. A gente vai continuar falando sobre como a mentalidade pode influenciar na superação da crise, sobretudo desse momento de pandemia que a gente tem vivido. E ele falou para a gente na entrevista, na primeira parte da entrevista que já está aqui no ar, sobre tudo aquilo que acontece dentro da nossa mente e que tem a ver com os nossos resultados para o dia a dia. Então a gente vai aprofundar e vai entender um pouco mais como funciona, por exemplo, o treinamento que a Mastermind oferece para todos nós que moramos aqui na Flórida, mas também para aqueles que estão aí no Rio de Janeiro. Então fique ligado que a gente volta já já com mais Alexandre Jânia. E a gente vai aqui dar sequência à nossa entrevista com Alexandre Jânia. Alexandre, eu queria aproveitar e te perguntar, há quanto tempo você está envolvido aí com a Mastermind, com esse tipo de treinamento? Pode contar um pouquinho para a gente? Eu sei que você tem uma larga experiência de até treinado milhares de pessoas, mas há quanto tempo você está nesse negócio? São 14 anos de Mastermind. Tive a oportunidade de abrir o Rio de Janeiro, trabalhei na Zona Sul de São Paulo, abri algumas regiões com outras pessoas comigo, também como Alphaville, Osasco, Zona Norte de São Paulo e agora aqui na Flórida. E isso faz com que eu consiga ter contato com muitas pessoas. Somente no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos um grande case que foi treinar em Beleze, foram mais de mil pessoas que eu treinei com esse método que é o Mastermind. O que você pode falar, o que dá para contar sobre o treinamento em si? Quando alguém se inscreve, enfim, quando alguém vai para o treinamento Mastermind, seja aqui na Flórida ou seja no Rio de Janeiro, o que ele vai encontrar? O que tem pela frente para ele? Dá para dar uma palinha para a gente entender mais ou menos aquilo que a pessoa que vai se submeter ou vai passar pelo treinamento vai encontrar? Ótima pergunta. Algo muito claro que tem que deixar aqui. O nosso treinamento não é coach. Então é um treinamento de alta performance. Nós vamos lapidar aquele diamante que está lá através de ferramentas práticas. Então a gente vai focar em autoconfiança, vamos trabalhar a comunicação eficaz, o poder do entusiasmo, lidar com pessoas. Um exemplo, nós iniciamos agora 2020, foi conversado no mundo inteiro, a nova década, o foco na liderança é inteligência interpessoal, saber lidar com pessoas. E a Mastermind, ela possui uma gama de ferramentas que faz com que realmente o líder, ou aquele empreendedor, aquele empresário, ele tenha um resultado acima da média. E é muito impactante, porque muitas pessoas sabem muitas vezes o que fazer. Elas sabem, elas têm conhecimento, elas não conseguem ter a habilidade e a atitude. E é aí que vira a chave. Quando eu consigo entender que só conhecimento não me basta, eu preciso de habilidade e atitude, ela recebe isso com o nosso modelo de treinamento, com o nosso método chamado Experiancial Learning. Então, quando ele passa por um processo, ele tem um resultado acima da média com o Mastermind. Muito bom, mas aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Qualquer pessoa, a gente sabe que tem, seja por qualquer escola de psicologia, existem quatro tipos de personalidades. Certo. Qualquer pessoa, com qualquer tipo de uma dessas quatro personalidades, consegue desenvolver a habilidade necessária, ou as habilidades necessárias, para melhorar os relacionamentos interpessoais? Isso é possível? Porque aquele que está nos assistindo nesse momento, talvez esteja pensando assim, mas isso não é para mim, eu sou, sei lá, talvez muito tímido, eu sou muito reservado. Ainda assim, é possível ou não? A pergunta é muito bem elaborada. Essa pergunta foi que eu tive que gerenciar durante muitos anos no Mastermind com o RH. Como é que eu vou colocar um CEO, um diretor e um gerente, um supervisor na mesma sala? A pergunta que eu fazia, eles não têm que conviver, eles não participam de reuniões, eles não se encontram nos corredores, quando uma pessoa, ela é muito tímida, ou ela é muito extrovertida, que perde a noção do seu entusiasmo, como é que ela faz? Então, este método que nós temos é acima da média. Nós colocamos jovens de 17, sem idade limite, com vários cargos, nós temos milionários na sala, nós temos pessoas que estão buscando uma recolocação profissional, pessoas que estão numa faculdade, pessoas que já tiveram 10, 15 empresas, todas no mesmo processo. E aí que é cativante, porque um aprende com o outro. Aqui mesmo em Orlando, eu tenho um case para mim, um jovem de 17 anos que estava na sala, juntamente com um empresário, um diretor executivo, que teve grandes resultados no Brasil, que abriu aqui um negócio com 65 anos. E nós trabalhamos com meritocracia. Então, no treinamento, as pessoas, elas são votadas entre elas e elas recebem prêmios. E naquela noite, o jovem recebeu o prêmio máximo da noite, juntamente com essa pessoa mais experiente. E um ensinou para o outro coisas que fora, eles não teriam tido essa oportunidade. Então, realmente, o Mastermind, ele é aberto, ele abre um leque gigantesco para que você tenha realmente uma grande experiência. E a pessoa vai conseguir perceber os resultados. Após os três meses de treinamento, ela vai conseguir perceber o resultado. na prática, de que maneira? Como é que ela consegue, talvez, mensurar aquilo que está sendo resultado efetivo do treinamento do Mastermind? Ou seja, no seu trabalho, talvez nas relações interpessoais, até com amigos ou com a família, ela vai conseguir ter resultados a ponto de ela perceber, antes eu não conseguia fazer isso e agora eu realmente estou tendo uma outra percepção, eu estou tendo um outro resultado diferente daquilo que eu era antes e isso se deve a determinadas, eu vou chamar de métodos, enfim, mas ferramentas que foram aplicadas durante o Mastermind. É possível ela mensurar isso? Mensura e muito. Tanto é que na primeira sessão do treinamento, ele já recebe ferramentas práticas. Não é uma aula de MBA, é uma aula de MBA da vida prática, que começa já no grande laboratório, que é a sessão do Mastermind de 4 horas semanais. E naquele momento ele recebe a ferramenta, ele já começa a praticar e percebe. Ao longo do processo das 12 semanas, ele vai ser avaliado, ele tem um processo dele próprio, de uma própria avaliação e toda, aí é o nosso pulo do gato. Por que o Mastermind funciona? Porque neste processo ele já pratica na sala e esses compromissos ele leva para o seu trabalho e ele traz o resultado para a sala. Então nesse treinamento, este método que realmente traz o resultado, ele vai ter como mensurar logo na primeira sessão do Mastermind. Algumas pessoas não. Demoram para a quarta sessão, quinta. Algumas até na oitava sessão, a cai no nosso tempo, caindo a ficha. Mas num dado momento ele vai ter um ápice. Todas as pessoas têm um ápice no treinamento Mastermind. Alexandre, eu queria aproveitar e te fazer mais uma pergunta. Na primeira parte da entrevista, nós falamos sobre o medo. Então eu queria que você me falasse um pouquinho como que o treinamento Mastermind, como que esse treinamento da mentalidade pode de fato ajudar a quem está nos assistindo agora e que talvez tenha perdido emprego, talvez tenha perdido negócios, que está aí com o coração um pouco sem saber exatamente para onde ir. Como é que o treinamento pode ajudar para que ela norteie os próximos passos, inclusive superando toda essa questão do medo. Porque a gente sabe, a pandemia é uma realidade, existe aí uma crise econômica que também é uma realidade, mas tudo isso vai passar e a gente precisa encarar, olhar para frente e seguir adiante. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que o Mastermind pode nos ajudar ou pode ajudar quem está nos assistindo agora a vencer e a superar a próxima etapa. Semana passada eu falei sobre ter um propósito, um objetivo principal bem definido. que você consiga realmente entender o que você realmente quer de forma muito específica. E nós temos vários métodos para isso. Um deles é que você possa escrever ao prazo de um ano e de cinco anos, em dados muito específicos, não só na área profissional, mas na área da sua saúde, educação, social, ecológica, econômica e escrever isso. E tem técnicas de monitoramento. O segundo passo que é a formação do Mastermind. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós precisamos de mais pessoas. O primeiro passo, que é o grande aham que a gente entende disso, é quando eu consigo formar o Mastermind logo na minha família, entre marido e mulher, as pessoas mais próximas, é colocar as mentes em harmonia com o propósito bem definido. Quando eu coloco as mentes em harmonia para aquilo que eu almejo, eu consigo formar uma terceira mente. E esta mente, ela cria um corpo. Porque pensamentos são coisas. Napoleão Rio disse, o que a minha mente pode imaginar, ela pode realizar. Então, tudo que nós temos à nossa volta, começou na imagem de uma pessoa. E a partir daí, passou para o papel e depois para a execução. Então, forme o Mastermind, procure pessoas mais próximas de você e tenha encontros, de preferência semanais. Umas quatro, cinco pessoas, de preferência pessoas que dominam áreas que você não tem esse domínio, formando assim o Mastermind. Terceiro ponto, você precisa confiar mais em si mesmo. Você precisa desenvolver como é a arte de você lidar com seus medos. Os medos não podem te paralisar. Se você tem um objetivo, consegue formar uma aliança, mas os medos estão te paralisando, você precisa melhorar a sua autoconfiança. E aí, nós temos muitas técnicas, ferramentas, onde você vai ter todas as condições necessárias de romper barreiras, de sair realmente do casulo e ter realmente um resultado acima da média. Queria agradecer, Alexandre, pela sua participação aqui no quadro de entrevista dessa semana e abrir para que você pudesse aí deixar seus contatos, como é que as pessoas podem te encontrar e também saber mais informações e até se inscrever aí nas próximas turmas do Mastermind, seja aqui na Flórida, seja no Rio de Janeiro. Daniel Galvão, muito obrigado por essa oportunidade, um vento oportuno e falar que você pode manter contato com a Mastermind através do nosso site mastermindflfl.com ou pelo meu WhatsApp, 407-233-8512. E para você que está nos assistindo com tempo limitado, nós estamos te ofertando um mapeamento de competências gratuitamente com alguém da nossa equipe ou comigo mesmo nesses próximos dias. Então aproveite, entre em contato conosco e ganhe uma hora de consultoria. Vamos mapear as suas competências em relação às leis do êxito do Napoleon Hill, à lei do triunfo, para que você possa superar não somente essa crise, mas como qualquer outra que possa vir a acontecer nas próximas vezes. Obrigado, Alexandre. Eu conversei aqui com o Alexandre Jane, que é diretor para o Rio e Flórida da Napoleon Hill Foundation, da Mastermind Treinamento. Obrigadão pela participação. Eu já estou concorrendo a esse mapeamento de competências. É gratuito, é free, é free. Obrigado a você mais uma vez que esteve conosco aqui. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal, acionando aqui o sininho das notificações para você ser avisado cada vez que nós subirmos novos conteúdos para o canal da Leão Group. E que até a próxima semana que vem a gente tenha um encontro marcado, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho